Parede branca, superfície rugosa, onde a pele do desejo segreta e estala, onde se abrem triatralmente as vulvas negras da intradição, e das quais vem o hálito do interior da terra, os cânticos já todos ecoados. Parede branca, cal com sabor a cicuta, venenosa cal, ardes demais para a palavra ereta, que em te bate há séculos. Partida, imagem que não pode suportar aquele que contemplou o amor pela última vez, antes de uma porta irreversível desocultar o seu segredo. Aquele que ficou como que cego e apenas vê pelo reflexo da lâmina que definitivamente lhe atravessou as pupilas. Orégãos, sim, as coisas do chão, do jogo lento, onde se deitava o corpo jovem, rodeado de borboletas, de brincadeiras infantis. A dilatação da alegria, as cores na ponta das hastes, muito nítidas. Rosa, a que está no centro de Veneza e tapa a cidade toda, suspende o sublime acima de si mesmo. A rosa grande, que se estende sobre o rosto, os olhos, o entendimento. A rosa carnuda, sobre um azul que não sabemos se é já do firmamento ou ainda do mar. Pois, há muito que não vêem às redes os peixes de olhos prateados, tão brilhantes que a noite se pousa nas suas escamas. É isso apenas o que há para comentar. Há, e um ramo metálico, muito berrante, de cravos, que solitário saiu da areia, como que para resistir sutilmente à enervante repetição e horizontalidade das ondas. Um ramo em que nenhum texto, antes deste, reparou. Poema XVIII Goivo Eris e Mun Os velhos encostam ao tempo das mesas, sulcado de nervuras das antigas árvores, as mãos cheias de história. Às vezes o seu olhar mostra um fulgor ainda, como naquelas tardes em que o sol já se pôs, mas resta, todavia, um halo prateado que enche todo o firmamento e que, evidentemente, nada tem a ver com a substância do luar. A maior parte do tempo, ao fim de um certo tempo, tornam-se chatos, por vezes intragáveis, como aqueles frutos que estão sobre as mesas apenas para as decorar. É preciso não mitificar nenhuma idade, ninguém. Há crianças piores que tigres fulvos, velhos que apenas o são por acaso, deles nada irradia, a não ser a obscena vontade de tão só sobreviverem. Os idosos viram-se progressivamente sobre si mesmos, encarquilhados, ou enrolados, como certos bichos pequenos da terra, que não têm outra defesa perante o predador, a morte iminente, do que tentarem simular um fóssil, uma pedra, um cato cheio de espinhos, ou a falsa inocência de um recém-nascido, que visa comover pela exposição absoluta e como que por uma cegueira natural. Mas são com alguma frequência venenosos, pois o aguilhão foi-se longamente afiando, a acidez acumulando, e essa costuma difundir-se rapidamente quando acionada pelo sistema nervoso da presa. Neste caso, os velhos podem passar, num último assomo de energia extrema, à função de figuras corrosivas, que se agitam convulsivamente, e espalham em volta de si aros de solo branco e infértil, coberto de uma espécie de gema, sal ou greda, uma brancura que fere a vista, que queima o palato. Muitos velhos cheiram a vinho e a urina. Num outro extremo, há os também impecavelmente limpos, desinfetados por dentro e por fora, como se quisessem apagar com a água ou o éter os erros cometidos. Seja como for, não há nada que um campo de goivos em volta não componha, com um bom fotógrafo a ajudar. E assim os velhos aparecem belos, com um halo de luz em torno dos cabelos ralos, simulando de forma tão perfeita uma imagem de sabedoria que ficam realmente sábios. Nesse sentido, os veios das tábuas em que se sentam e onde constantemente se queixam de dores, prolongam-se nas suas próprias veias. As substâncias confundem-se e os corpos dos móveis e dos seres humanos encostam-se uns aos outros para passarem mais uma miserável noite. Poema 19 Gerânio Aqueles que contemplam o belo expandem a própria beleza virtualmente até ao infinito, refazendo-a, multiplicando-a a cada nova fruição. Assim, vivendo embora no regime da curiosidade efêmera, já se libertaram da tirania da repetição, do autocomprasimento. Mas aqueles que estão à direita de Deus e quem às vezes acontece verem com estupefação o sublime sair do seu próprio esforço, da sua vida comum, não como um parto místico, mas após por fiada, solitária procura, aqueles cujo suor do rosto, talvez mal compreendido, é feito de gotas trabalhadas como gemas e nutre mantos de gerânios capazes de tenazmente subirem em costas abruptas, a esses que por um momento se espelham ou mesmo irradiam ainda a luz da transfiguração, aquela que caracteriza o rosto de Jesus no paraíso e cujo poder, cuja soberania, totais, invencíveis, têm as insígnias do mais absoluto despojamento, quem lhes dará a devida recompensa neste mundo, feito de distraídos, vorazes e por vezes até sofisticados predadores? Por isso te digo, não te poupes a insónias, mergulha nos ervaçais altos que assustam o comum, porque só as lanternas hesitantes os alumiam na sua exaltação e abraça com carinho e verdade o animal maravilhoso, inebriado pelo odor das flores, ele estará no teu colo como teu filho, como teu cordeiro, fixando em ti os seus olhos vermelhos, de uma doçura indescritível. Poema 20 Gladiolo Gladiolus Esta noite acordei várias vezes com insónia como é habitual e de cada uma dessas vezes a minha mente começava a escrever um texto no qual me era fácil reconhecer um esboço de poema. Um dia hei de explicar melhor em que consiste esse pressentimento. O problema é que as casas as vidas as funções as pessoas com quem se coabita não estão preparadas para estas coisas. Alguém levantar-se da cama de noite entrar no escritório e abrir a luz. Só os gatos que estão sempre meio a dormir meio acordados e para quem todo o universo é esta casa de onde nunca de onde nunca saem. Com tudo o que te estranha que acontece ficam aparentemente tranquilos nos seus pozos polvilhando com a sua respiração o quarto de dormir. Nesse sentido são livres e respeitam a minha liberdade. Jamais viriam ao meu computador espreitar o sentido do que escrevo ou a quem me dirijo. como aliás os amorosos rostos que me olham e de que gosto de estar cercado. Estátuas de reproduções pinturas. São anjos veladores e tranquilos. Confiam inteiramente em mim no sentido do que faço percebendo que isso que faço talvez não se repita porque talvez valha a pena não ser desperdiçado. Também o relógio persiste na mesma cadência a marcar a continuidade da casa na sua ordem pacífica. Uma vez no escritório procurando afastar da vista uma espécie de película que a noite acumula e me esfuma o ecrã panorâmico refugente que tenho diante de mim tento lembrar-me da última fase da última frase que me chegou para a partir dela construir um texto. Olho o branco de leite do monitor como se sobre ele inscrevesse uma outra camada ou como se mergulhasse ao de leve e na horizontal uma rede sobre um lago parado. Entre o estar na cama e o estar aqui parte da imaginação caiu como invisível poeira no caminho. Mas não é tanto a frase exata que me importa como um certo tipo de proscénio de sombra de atmosfera aquela aquela por exemplo que criam os músicos antes de um concerto quando afina os seus instrumentos sobre o palco um pronúncio. Às vezes apetecia que ficassem a ensaiar durante horas compondo diferentes figuras e sons sem jamais começar o espetáculo que necessariamente induz logo desde o princípio uma frustração o pressentimento de que irá ser começar até acabar. Com os textos devia acontecer o mesmo serem só uma afinação de frases apresentarem-se ainda com as ramelas e o pijama do desconcerto assim se tornando talvez infinitamente mais próximos da impenetrabilidade do mundo. Pois as coisas terem de fazer sentido de possuir um princípio e um fim e toda esta obrigação de circularmos como máquinas toscas e aleatórias que obrigam uma auto vigilância atenta fatiga enormemente. Ah é verdade já me esquecia no meu escritório há um odor intenso a gladiúbos vá-se lá saber porquê. Táveles eles tenham despontado da carpete durante a noite revoltados de há tanto tempo ali estarem outras plantas desenhadas na horizontal incrustadas na trama por forma a eu poder pisá-las. Quando acendo o pequeno candeeiro parece-me que abro a noite inteira mas uma noite íntima embrulhada como um cobertor em torno de mim com uma capa de um velho índio cheio de cicatrizes e de tatuagens e postos os escultadores posso atroar o prédio todo a estas altas horas glória in excessio de Deus da missa solana em dó maior opos 123 de Beethoven Poema 21 Hortência Hidrangia Viste alguma vez os artistas valende os do circo na corda bamba pois eu sou também um valende só tenho um ramo de hortências para me agarrar e com ele atravessar de lado ao outro este acobrático abismo rodeado de público que também lá está para ver chegar o dia de eu cair Poema 22 E há assim Toits Porque haveria eu de alguma vez me ter precipitado É certo que ajudou à insacetez o teu parecer tão oblicuamente intencionado Pois já ao sol sob a completa nudez ainda uma peça te faltava ter tirado E quando a visão se tornou a embriaguez o ar despido já nos tinha enlaçado Foi então vertical como devia o que então julgo ali se fez por ordem no que tinha se espalhado Só depois não percebi bem ao revés quando ainda os assintos te atravessavam toda em reverberação última de um São Sebastião erotizado aquele teu longo olhar que parecia sair do teu corpo inteiro interminável gemido sobre o madeiro atado como se só sob a figura do sofrimento o teu intento pudesse ser finalmente unificado Poema 23 Lírio Iris A todos quantos pela inveja e pelo despeito queriam silenciá-lo A todos quantos à banalidade dos dias queriam reduzi-lo A todos quantos ficaram registados em fotografias rindo uns com os outros e com os seus dentes escurecendo em cafés cheios de fumo a cada um desses mortos para a posteridade que no obscuro coluio dos habitáculos suados se agitavam como grandes ratazanas vinha o compositor à porta entregar um lírio e dizer cantai ao Senhor um canto novo ele terá piedade de vós e na eternidade vos acolherá também junto de todas as aves e plantas do paraíso entre todos os seres de asas brancas primeiro estupefacta e depois logo enraivecida com a serenidade que lhe ia na face e com a magnificência das flores que a engravoso ramalhete transportava a populaça expulsava-o com frequência a pontapé da vida cotidiana e ria-se muito da própria violência com que o fazia entre impropérios em língua incompreensível hoje no piso das ruas que viram a brancura dos seus lírios outrajada e o leite puríssimo da sua mensagem derramado pelo povo leu em divertimento uma placa lembra por aqui passou um dos mais nobres filhos da humanidade um cultor da inigualada música europeia como se comprova pelo seu segundo livro de sinfonias sacras recolhidas no ano de 1647 rejubilai pois agora e sempre com a ideia do senhor que permitiu estas maravilhas cantai de novo um hino que chegue aos confins do universo que milhões de vozes que bilhões de arpas se façam ouvir na senda deste divino artista e nem o facto dos catraios jogarem ali todo o dia à bola pisando e sujando as palavras ou dos turistas todos iguais todos debruçados para o mesmo lado lhe tirarem constantemente fotografias assim queimando pouco a pouco a visibilidade da imagem perdão a visibilidade da mensagem impedem a perturbação daquele que passa segurando ainda hoje na mão as preciosas pautas e ouvindo nas abóbadas do cérebro celeste a ascensão dos cânticos a harmoniosa constante queda das estrelas a sua esplendorosa sacralidade azul não sei que força é esta mas afinal há algo que continua apesar da banalidade dos séculos diz para si próprio o mensageiro extasiado com o apelo sublime que cresce debaixo do asfalto mas sabendo que jamais seria escutado pelos donos da doxa os que entretêm vidas compondo tratados de regra poética isto é classificações modos de como já se fez e de como entendem estar tudo a fazer-se agora e suspeitando que no académico sorriso e apesar do polimento das poses ecoaria ainda o escárnio o triste poder efêmero mas amargo e terrível não só da plebe antiga que Bosch retratou mas sobretudo dos recém-chegados ciosos do veludo brilhante em que assentam a sua frágil dignidade o seu argumento simples eficaz irrefutável um saber de aves de rapina que limpam como lixeiros o asfalto poema 24 Lírio Real ou Asocena Lilium às vezes até um anjo para na fronteira do sublime e hesita e nesses momentos em que mesmo as estátuas se deixam envolver por um nevoeiro espesso que vem do fundo do universo e os seus gestos antes tão determinados ficam a levitar numa densidade branca num rumor indeciso que podemos nós fazer saltar o abismo e encontrar talvez por um segundo a prometida face do resplandecente ou enroscar-nos na sombra e ficar à espera na antecâmara do acontecimento com a prudência de minúsculos roedores ou ainda com prazer-nos na companhia familiar no odor das receitas na cor esmeicida das lâmpadas perto dos fármacos dos velhos os que habitam imóveis a penumbra impenetrável e pousam ao seu lado como brinquedos antigas cartas lenços amarrotados e prescrições de médicos sim, eu sei tudo isto são imagens extremadas simples teorias isto é hesitações de quem não sabe realmente fazer nada definitivo como por exemplo cravar uma estaca no solo de onde saem pequenos brotos de forças férteis e observo como até a gárgula hermafrodita escuta a tónita do alto do seu escultórico pináculo a ousadia daquele que entrou sem chaves na catedral vazia pelo meio da noite e apenas trabalhando as teclas e os tubos a ciência prática das harmonias que enchem as cúpulas acordou figuras assombradas para o êxtase assim pudessem as palavras tão arbitrárias e nuas como os pés daquele que hesita em frente ao abismo chegar a um peito com o ardor do sagrado coração exposto e fazerem-no caminhar nesta direção desenhando pelo movimento infinito a geometria total do universo numa exposição completa ao risco da história com os músculos tendidos por nervuras flamejantes isto é por algo que seja da mesma natureza da dilatação do arco quando a flecha decidida o repuxa cálice litúrgico sexo puríssimo perfumado de açucenas peito de flores de botões de flor oferecido em mesa enorme em óra vespertina à anunciada autoridade do verbo poema 25 linho lino são duas da manhã em passau quando não conseguindo dormir o capelmeister do bispo georg mefá atravessa os corredores do palácio e de corredor em corredor ao longo do trajeto de achote em achote de prega em prega no roupão arrastado o seu semblante se vai tingindo progressivamente dos mais diversificados tons é alguns numa noite dos finais do século XVII numa Europa como sempre em desassossego mas agora na igreja onde tudo está silencioso só as imagens compugidamente as cores do arco perdão só as imagens mas olham compugidamente as cores do arco-íris espalhadas no pavimento sob as reticuladas decorações do mármore e em fundo de cena apenas dois pequenos páginas de calças arregaçadas fogem definitivamente como vultos assustados para a negridão do anonimato para o esquecimento da história ao ver a aproximação da sombra do músico conformados com o seu ofício de simples figurantes assim pode-se portanto trabalhar subir ao órgão tocar as teclas mexer os pedais dobrar o corpo todo sobre a volúpia da escrita enquanto nas câmaras vedadas homens e mulheres gemem bebendo mutuamente as suas mais íntimas secreções enquanto nas florestas escuras os cavaleiros que desenharão a história se preparam para ao alvo do ser quem marca o seu esperma negro as tearas e a virgindade dos cantos o fabricante dos sons absurdo como é que estume vê-lo nas gravuras que até nós chegaram apenas acende uma pequena luz que lhe ilumina a pauta a pena o frasco de tinta as teclas que lhe permite a conduzir a mão para a estranha rara imprevisível adequação entre todos os instrumentos a qual a acontecer só aqui se dará pois o músico sabe que está sozinho ante a majestade da noite tentando acompanhar a rota as linhas de luz dos astros para lá dos vitrais e sentido a frase pálida do senhor que fez o universo a olhar para si como se a verdade de uma harmonia primordial qual choque de lança o interplace a esta hora uma rosácea de milhões de cores volteja permanentemente sobre o enxadrezado dos pavimentos a capela acende-se toda numa nitidez excessiva a retina é irrigada quase até à cegueira por mais alta que sou a música do compositor ela é neste momento inaudível pela corte pelos seus contemporâneos distraídos no sono ou como sempre no delírio dos pequenos divertimentos combinações infinitas redes de intercâmbios que incansavelmente se entretêm em entretecer embebidos no suor das suas vidas particulares assim às primeiras notas uma torrente entra pela nave principal como se fosse uma inundação tranquila marcha e ascensão que salpica as sandálias dos santos o linho vertical das imagens e todos os tetos se iluminam e insuflam fazendo vibrar as figuras pintadas acentuando-lhes as poses as cúpulas incham como se um sistema sanguíneo percorresse por dentro as paredes da igreja e os seus vasos se dilatassem num êxtase sem limites a música é então um corpo vivo que está prestes a ser estraçoado por quatro cavalos poema 26 magnólia descreves no teu poema como has de lavar os dentes e cuspir ao mesmo tempo a alma e o ardor das gengivas o texto sente a textura da escova o seu roçar pela fragilidade das palavras mas o ato essencial está no bochechar na decisão de expulsar ou de engolir um líquido que marulhou dentro de ti que misturaste com sangue e restes do jantar que de sete modo te pertence que fragmentos de dia deitamos fora quando cuspimos que pertence a eternidade nos olha do ralo do lavatório quando a última gota desapareceu que fazemos aqui acordados a esta hora da noite entre espelhos cheios de luz crua uma imagem começa a retirar-se para a porta e no reflexo a maçaneta coincide exatamente pelo movimento giratório que efetua com um ato irreversível um carro passa lá fora na estrada entre as árvores e nunca nos pareceu tão nítida tão clara a inexistência do tempo havemos de morrer sim numa hora em que as árvores ainda brilhem nas suas folhas prateadas rodeados da atenção das magnólias confortados com todos os dentes bem limpos com todos os atos completos quando cuspirmos simplesmente sem disso sermos avisados o último resto poema 27 Malva O ar estava atravessado numa rede intrincada pelas linhas que os isetos traçavam no seu movimento os corpos ao avançar tinham de passar todos esses fios evitando cortar a cara cindir o olhar o verão o verão alargava-se à nossa frente na noite espaçosa o monte de São Gabriel lá estava efémera aparição fundindo-se progressivamente no fim do dia na sua cor cinzento azulada e a lua e a lua cheia alaranjada enorme começou a emergir por trás do seu cimo influindo do lado oposto do horizonte nas fiadas das amendoeiras que talvez procurassem repousar desgrenhadas contra as últimas réstias de luz do poente é que elas têm os mesmos ritos dos camponeses que as criaram e delas vivem recolhem-se noite cedo deixando toda a terra desertada os corpos deambulavam mas não sabiam onde se arrumar tal era a adequação da atmosfera à epiderme a palavra perfeição certamente seria espúria podia-se isso sim ouvir o sistema nervoso a funcionar era no castelo velho e diante de nós abria-se a Hispânia a terra a que eu pertenço com as suas planuras e picos num excesso numa desmesura louca que não tem a ver com isto com esta vida pequena e previsível aqui às malvas o que ficava para trás trinta cães azuis de falsas apontadas não nos teriam demovido mas quem era esse nós que ainda hoje me interpela contra que memórias se debruçava o peito em que abismos escuros se perdia a interrogação a busca de alguma falta fundamental contra a qual a visão grandiosa nos atirava poema 28 Miozotis a todas as mulheres que amei pedi que me deixassem uma pequena madeixa de pelo público o que pressurosamente fizeram cada uma delas atada por uma fitinha de sua cor essa coleção a fui pondo em álbum como se de borboletas se tratasse ou como se fossem flores de Miozotis secas e espalmadas entre as páginas de um herbário às vezes quando desfolho encostada à minha cadeira de repouso com as armas já traçadas sobre as paredes vem-me um odor intenso de iodo da maresia que irradia do sexo feminino e que como memória forte ou onda espraiada me traz ecos de suspiros ambulações de rabo de peixe tontarias de passadas arrebatações um bater de barbatanas alucinado completamente desfasado no tempo e tão fugaz e difícil de definir como o exato momento em que a luz desaparece sob o mar poema 29 Narciso Narcisos eu sei que dando-vos tomo dianteira sobre vós forçando-vos a mais cedo ou mais tarde me dirigirem a palavra Obrigado Obrigado Obrigados Mas também sei que vocês sabem isso e assim adiam o mais possível o momento do encontro disfarçam como que esquecidos das regras da reciprocidade ou impedidos por doença obrigação súbita alibi perfeito E entretanto se eu vos lembrar o vosso silêncio sois vós que me tomais a dianteira como quem diz Vês que afinal quem precisa de nós és tu ávido de reconhecimento Talvez a tua prodigalidade se destine apenas a provocar a nossa submissão o pressentimento de que jamais te poderemos dar na mesma medida Como aquele ser amante desesperado que escrevia poemas distantes ao seu ser amado sobretudo quando suspeitava poder ser na mesma medida correspondido Assim o nosso silêncio sem trabalho nem dispendio algum é mais poderoso do que a tua tarefa te estás sempre a dar para seis dizer nada dizendo A ti que querias tornar-nos devadores oferecendo Aparecemos-te em todo o nosso poder de fantasmas nunca te aparecendo Mas por fim esta história como todas não teria de facto qualquer fim e apenas busca como as outras claro um artificioso remato estético Ouve-se dizer não se sabe por quem Obrigado Obrigada Obrigados Terei sido vós leitores deste texto a pronunciar-vos a ter-vos como se diz a última palavra Nesse caso guardaia para o dia do juízo final quando todos aqueles que detêm a iniciativa do verbo e de certo modo ousam consporcá-lo diariamente no suor da escrita pelo ruído pelo ruído do cálamo disseminando-o como pólen barato nos negócios mundanos se apresentarem à beira de Deus com o seu mais precioso presente e se ouvirem coros em todo o universo rodeado por um círculo de safiras sintéticas Deixai que seja esse o momento mais glorioso talvez aquele em que se descubra que as estrelas e as galáxias e todas as fantasias cosmológicas que ainda se hão de inventar não passam afinal de gigantescos narcisos amarelos fulgurantes no seu esplendor de pétalas estendidas caindo ininterruptamente como chuva mágica quais brancas de neve verdadeiros bilhões de figuras maravilhosas infantis da aboba da celeste e assim talvez a disputa finalmente cesse Poema de 30 Nanufar Ninfea Vi uma vez essa mulher o seu rosto e metade dos seus seios aflorando de um tanque de nanufares como se os mamilos medissem a horizontalidade da água os seus olhos eram verdes não sei se por ser fotografado entre...